Me fala como anda a tua vida Esses dias pensei em você Lembro como tava corrida Nem deu tempo de dizer Oi Sumida E o que tem de errado A gente fica um tempo longe Me diz por que você se esconde de mim O que tem de errado Se eu te disser quando e onde Eu sei que você responde sim Eu vi que você já tava quase concluindo a faculdade Sei que esse sempre foi teu sonho Se você soubesse ao menos da metade do orgulho que eu sinto Eu suponho que não Teria ido E o que tem de errado A gente fica um tempo longe Me diz por que você se esconde de mim O que tem de errado Se eu te disser quando e onde Eu sei que você responde sim O que tem de errado O que tem de errado A gente fica um tempo longe Me diz por que você se esconde de mim O que tem de errado O que tem de errado Se eu te disser quando e onde Eu sei que você responde sim O que tem de errado Obrigado.